Música A porta chegou, uma balança criou A terra imprimeteu, Deus do céu foi quem mandou A porta chegou, uma balança criou A terra imprimeteu, Deus do céu foi quem mandou As estrelas nas alturas com sua luz de cristal A lua é quente, a força neste mundo universal As estrelas nas alturas com sua luz de cristal A lua é quente, a força neste mundo universal O sol está firmado, não sai do seu lugar É o Pai universal, veio para nos variar O sol está firmado, não sai do seu lugar É o Pai universal, veio para nos variar Jesus Cristo já chegou, com sua arma na mão Trazendo a saúde para todos os teus irmãos Jesus Cristo já chegou, com sua arma na mão Trazendo a saúde para todos os teus irmãos A porta chegou, uma balança criou A terra imprimeteu, Deus do céu foi quem mandou A porta chegou, uma balança criou A terra imprimeteu, Deus do céu foi quem mandou As estrelas nas alturas com sua luz de cristal A lua é quente, a força neste mundo universal A lua é quente, a força neste mundo universal O sol está firmado, não sai do seu lugar É o Pai universal, veio para nos variar O sol está firmado, não sai do seu lugar É o Pai universal, veio para nos variar Jesus Cristo já chegou, com sua arma na mão Trazendo a saúde para todos os teus irmãos Jesus Cristo já chegou, com sua arma na mão Trazendo a saúde para todos os teus irmãos Aranda à saúde para todos os teus irmãos